A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Eldorado do Sul uma carreta carregada com mais de uma tonelada de agrotóxico contrabandeado do Uruguai. Policiais rodoviários federais que realizavam policiamento na BR-290 abordaram a carreta que se deslocava da fronteira com o Uruguai em direção a Santa Catarina. Veja mais em acusticafm.com. A Polícia Federal apreendeu o ex-ministro Guedel Vieira Lima, braço direito de Michel Temer, na arrecadação e distribuição de propina no PMDB. O pedido de prisão aconteceu após a Polícia Federal ter encontrado mais de 51 milhões de reais escondidos em caixas e malas ligado ao PMDBista, sendo a maior apreensão de dinheiro vivo da história do país. Veja mais em Brasil247.com. A Receita Federal liberou na manhã desta sexta-feira as consultas ao quarto lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016. Veja mais em g1.globo.com. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com.